Um dos maiores nomes conhecidos da indústria de jogos que nós temos hoje em dia é ele, o Shinji Mikami, né? Ele simplesmente criou Resident Evil, uma das franquias mais famosas do planeta, até diria do universo, até que se prove ao contrário. E não só isso, ele criou um dos jogos mais esquecidos da história, e nem é o jogo que eu vou falar aqui hoje, mas sim, Dino Crisis, por exemplo, também foi Shinji Mikami e diversos outros jogos, né? Entretanto, com o lançamento de Resident Evil 4, Shinji Mikami falou que cometeria Harakiri se simplesmente esse jogo saísse em outras plataformas, porque, como um homem de palavra, ele falou que o jogo sairia apenas o GameCube, olha que maravilhoso. Ah, e se você está em 2023, você sabe muito bem que Resident Evil 4 saiu pra muitas plataformas, até plataforma demais, né? É exemplo que o diga. Como por exemplo, eu acabei de dizer ao Resident Evil 4 aqui nesta cafeteira. Esse é um dos motivos que se acredita que Shinji Mikami saiu da Capcom, mas não se sabe muito bem, porque depois ele foi pro Clover Studio, que era uma subsidiária da Capcom que foi fechado. Enfim, o fato é que Shinji Mikami saiu e, eventualmente, ele fundou uma empresa chamada Platinum Games, que é conhecida por títulos incríveis e também títulos muito esquecidos também. Títulos como Bayonetta, Metal Gear Rising Revengeance, Nier Automata, Astral Chain e até o incrível Goti Babylon's Fall. Só que não, esse aqui foi um deslize, eu não sei o que aconteceu aqui, gente. Entretanto, um terceiro título da Platinum Game lançado em 2010 para o Xbox 360 e o Playstation 3 foi ele, o Vanquish. Um jogo muito pouco conhecido, mas que pegou um status um tanto de cult e, de acordo com o tempo ali, ele foi sendo venerado por muitos jogadores. E é engraçado como Shinji Mikami, ele é quase que um imã às vezes para jogos esquecidos. Como a gente teve o God Hand, que é um jogo que, na época, foi bem criticado e hoje fez um sucesso ali cult entre os jogos. E como, por exemplo, o próprio Beautiful Joe, que era um jogo ali bem bacana, mas que ficou bem esquecido e vendeu muito pouco na época. E hoje nós vamos falar de Vanquish, exatamente, esse título é esquecido, mas que é uma boa pérola antiga e uma joiazinha esquecida lá na época do 360 e Playstation 3. Que hoje já foi importado para as plataformas e é bem acessível de jogar. Vamos comentar aqui sobre Vanquish, um jogo que, Vanquish, aí, nas vendas e na época que ele lançou. Então, vambora. O jogo começa com a clássica história que, acredito que um dia vai ser real, em que o mundo está tendo diversos problemas de abastecimento de energia, né? Então, a ideia foi lançar uma espécie de satélite que canaliza a luz do sol para poder gerar uma energia. Uma espécie ali, né, de catalisador de energia bem maluco criado no universo do jogo. Entretanto, a Rússia é tomada por um cara maluco, né? E aí eles usam esses satélites para atacar os Estados Unidos. O Vladimir Putin quer dizer, né? O calvão da Rússia ali no jogo ataca São Francisco e manda a cidade ali de arrasta pra cima, né? Ele diz que vai criar um mundo sem calvície e a presidente fala que não vai recuar. Tá, essa parte da calvície é mentira, tá, gente? Até porque se isso fosse verdade, isso seria o funk que as pessoas mais entenderiam o lado e mais amariam na história dos videojogos. Então, eles mandam uma equipe de soldados ali atacar uma base no espaço e se infiltrar nessa estação espacial. Um desses é o General Bans e o chamado protagonista, que é o nosso personagem, que é o Sam, que trabalha pra uma outra organização, que é a DARPA. E sim, Metal Gear Rising é desenvolvido pela Platinum Games também. E o Sam aqui do jogo é muito parecido com o Jetstream Sam, ou Samuel Rodrigues, do Metal Gear Rising. Inclusive, há teorias de que eles são as mesmas pessoas, mas eu acredito que não. Eles têm diferenças, mas não dá pra negar que o visual foi pego de Venkos e colocado em Metal Gear Rising. E aí o Sam vai auxiliar essa galerinha ali pra poder pegar o calvão da Rússia. Alô, me mostra aqui no mapa pra onde eu tenho que ir, moça, por favor. A gente tá no ano da tecnologia, eu tenho que ficar te mandando um mapinha mesmo? Você não pode abrir um Google Maps aí no seu celular e dar uma olhada, meu filho? Eu tenho coisa pra fazer aqui. Somos apresentados também pra Helena Ivanova, que é o clássico personagem que não luta, não faz nada, só fica ali por detrás das câmeras, dando comandinho, falando onde você tá. Ah, vai pra cá, faça isso, faça aquilo, auxiliando o personagem via um ponto ali que ela vai falando com você, tá? E a história do jogo basicamente é isso, com um plot twist no final, mas é até que meio esquecível, confusa. No começo eu não tava entendendo muito e no final parecia que eu tava no começo do jogo. Mas enfim, essa daí é a história de Venkos e resumida. Mas bem, a história não é o mais importante no caso desse jogo aqui, porque o divertido dele mesmo é o combate, e um combate muito bacana. Uma época que a gente tinha fortes ali jogos que adoravam utilizar um sistema de cover, né? E muitos, inclusive, chamavam o Venkos até de um Gears of War de robô. Mas o combate do jogo funcionava como? Eu acho que a coisa mais maravilhosa desse jogo era o fato de você poder dar uns dash no chão, até de joelho, como se fosse um incrível Rockstar. Pois é, você tinha um sistema de boost que o seu personagem deslizava no chão, ao mesmo tempo que você atacava os inimigos. E ao mesmo tempo você podia desacelerar o tempo enquanto mirava. Bem, eu acho que é muito difícil um combate dar errado quando você tem um tal do Bullet Time, né? Que tudo fica em câmera lenta e você pode simplesmente rapar o coco dos seus inimigos. Eu acho maravilhoso isso. E Venkos tem mais ou menos essa estratégia. Entretanto, existe um time pra você fazer isso, e o seu traje pode ficar sobrecarregado. Então você não pode deslizar demais, e você não pode ficar muito tempo preso ali na câmera em slow motion. Mas tu pode pegar covers e pular do cover em câmera lenta, estilosamente derrotando os inimigos. Não tão estilosamente no início, que você vai falecer bastante até você pegar o básico do combate e se acostumar um pouco com ele. No início você se sente um tanto travado com as mecânicas, não porque elas são ruins, mas... Sei lá, é só porque você realmente precisa de uma pequena curva de aprendizado. O jogo possui também um pequeno acernalzinho pra você poder trocar de suas armichas durante o jogo. Então tem uns sniperzinho, tem uma arminha que solta uns discos, outra que explode um negocinho ao redor. Tem rocket launchers, tem ali as metralhinhas, tem muita variedadezinha de arma. E elas são bacanas e você pode jogar com a que você mais achar bacana. Tem uma que é a laser, que gasta ali a sua barra que pode causar overheat. Então você não gasta munição, mas você gasta ali o overheat do seu personagem. E você pode fazer upgrades ali em momentos específicos da fase com o seu personagem. No começo nós enfrentamos hordas de inimigos, que basicamente repete a estrutura até o final. O jogo tem uma estrutura extremamente linear. Então você vai andar basicamente em linha reta e vai derrotar inimigos, avançar, derrotar inimigos. E às vezes derrotar um chefe, um inimigo maior. Esses chefes às vezes são robôzões bem legais, interessantes. Mas eles acabam se repetindo mais pra frente. Então você enfrentou um robôzão, que é um boss ali, que legal. Depois ele aparece, às vezes ele de novo, tipo dois iguais. Ou ele mais um inimigo, eles aparecem ali em algumas situações. Eles se repetem como chefes. Mas eles são bacanas, a luta. Você geralmente atirar em ponto fraco, você fica deslizando e ficando em câmera lenta. É bacaninha o combate e totoso. O jogo tem uma dificuldade boa. No normal, cara, você falece bastante. E isso às vezes, se você não for um jogador muito experiente. Você só vai sentir que você pega muita experiência com o combate quase pro final do jogo. Você fica muito acuado. Isso porque você tem vontade de sair dando um dash no chão e atirando em todos os inimigos. Mas se você fizer isso, se você não souber controlar muito bem a esquiva do personagem. O tempo de slow motion do seu personagem. Você com alguns tirozinhos, você vai de base rápido, cara. Acredite. Mas depois que você começa a pegar o esquema, é legal. Você vai deslizando, coloca a câmera lenta, pula. Você tem um ataquezinho militar, você pode dar um soquinho ali. Vai, faz a câmera lenta. Eu vi um cara jogando isso aqui, cara. Eu falei, mano, eu nem sabia que dava pra jogar desse jeito. Então o combate tem uma certa complexidade não descoberta ainda por pessoas mais alienígenas. Além disso, o jogo possui alguns quick time events que você pode fazer durante algumas lutas. Mas eles são bem escassos, assim. E não chega nem a 1% do que era o Resident Evil 6, graças a Deus. Embora venha com esse seja um jogo bem linear ali. Ele possui algumas alternativas durante as missões. Então tem missões que, assim, é derrotar todos os inimigos na saravada mesmo. Mas elas dão ali a bodagem diferente. Tem hora que você tá dirigindo um carrinho ali e você tem que destruir e pegar as câmeras de segurança ali. Mas no slow motion. E em linha reta isso aqui. Ou uma missão que você passa por dentro de uma caverna. E você precisa esperar o carro pra acompanhar e vai vindo uns inimigos. E você precisa plantar ali umas bombinhas num ponto ou outro pra poder destruir e passar. Mas nada muito além disso. O divertido é sentar pipoquinho nos robozinhos vermelhos que são a maior parte dos inimigos desse jogo aqui. E é isso, Vanquish. Eu acho que deu pra resumir perfeitamente. As lutas de bosses, além dos robozões, são legais, mas elas são muito escassas. Na verdade, às vezes tem duas no jogo, bosses únicas assim. Mas que quando tem elas, eu acho elas bem divertidas de fazer. E são até bem difíceis assim. Vanquish é um jogo muito bacana, mas ele tinha alguns probleminhas. Um desses problemas era a sua incrível duração. Que poderia durar de 6 a 7 horas. Uma duração um tanto curta aí do jogo, que foi até uma das reclamações na época. E o jogo ainda não tem um fator de replay muito alto assim. No máximo se você quiser pegar os coletáveis que você perdeu ou jogar no modo de dificuldade mais alto. Que inclusive, é, tem uma conquista aí que você tem que passar no hard sem falecer. E eu falo pra vocês, se esse jogo fosse um pouco maior, talvez ele poderia até cair naquele inquisito do jogo enjoativo. Ele tem um tempo ideal, eu acho, pro tamanho, linearidade e proposta do jogo. Mas existe uma técnica que você pode simplesmente, ao falecer, voltar pro menu iniciar e dar um continue. Ou seja, se você não recarregar do checkpoint, você consegue meio que burlar esse sistema e fazer. Mas é um pouco chato. O jogo, ele fica em aberto ao final, dando ideia de uma sequência ali que a gente teria um tal de Venkost 2. Mas, né, 13 anos atrás e até hoje nada. É, eu acredito que não dá pra ter muita esperança num Venkost 2 aí, não. Até porque o jogo, ele não vendeu muito bem. Ele vendeu aproximadamente 800 mil unidades ali no seu primeiro ano. Não é um número desprezível, mas também não é o melhor número de todos. Muitos dizem que parte disso também foi o marketing do jogo, que foi bem fraco. E ele estava competindo com o marketing de jogos como Call of Duty, que lançou logo no mês seguinte. E ele lançou exatamente no mesmo dia do Fallout New Vegas, cara. Eu não lembro muito como era o marketing daquela época, eu confesso pra vocês. Mas eu duvido que ele conseguia ter o marketing à altura de um COD, por exemplo. Isso pode, de fato, realmente ter impactado um pouco no jogo. Assim como outros jogos que tiveram esse mesmo triste destino. Mas uma das coisas legais de Venkost é quando você zerava e a tela de crédito era um minigame. Pois é, isso aqui tinha. E isso aqui foi uma das coisas mais únicas que eu vi. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhum jogo depois. No Venkost você tem simplesmente alguns asteroides vindo e você vai dando uns piu-piu destruindo os asteroides. Que os asteroides possuem retrato dos desenvolvedores do game. Isso é muito legal. E no final vem um asteroide especial ali que é o Shinji Mikami. Você pode, sim, dar pipoco na cara do Shinji Mikami. Que negócio maravilhoso, que ótima ideia que tiveram aqui. A vantagem disso é que quem comprou no lançamento e ficou com raiva do jogo ou não gostou do jogo por algum motivo. Poderia descontar tudo nos desenvolvedores na sessão de créditos. Isso era Venkost. Um jogo muito divertido, com um combate muito bacana. E um jogo que caiu no esquecimento, mas que vale a pena ser relembrado de vez em quando. É um jogo divertido, embora bem simples e linear ali. Ele cumpre ali o que promete, que é você jogar e se divertir. Mas é um jogo que possivelmente vai ficar esquecido pra sempre. E talvez nem vai ser tão lembrado assim, né? Mas, infelizmente, esse é o destino de um jogo muito bacana da era do 360. Pobre Venkost. E é isso, Venkost. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixa aquele seu like, se inscreva aí no canal. E muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui. E tchau, tchau.